Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Indie Power. Nesse vídeo eu vou mostrar um aplicativo web, ou seja, é um aplicativo que você acessa pela internet sem precisar baixar, que serve para você fazer músicas no estilo 8-bits. É um programa que eu conheci, eu acho que há dois dias atrás, então tem pouco tempo que eu uso ele. Na verdade eu não usei ele quase nada, e que ele é gratuito e eu achei bem interessante e fácil de utilizar, que é o aplicativo Bipbox. Se você digitar no Google, aqui ó, Bipbox, você encontra ele sem nenhuma dificuldade. Então aqui no Bipbox, que na verdade é um site que você acessa e dentro desse site você utiliza as funcionalidades para poder criar músicas, você tem diversas configurações. A primeira coisa que nós temos aqui são as notas musicais, depois a gente vai dar uma trabalhada. Ela não está aparecendo aqui o nome das notas, é só você vir aqui em Preferences e colocar aqui Show Piano. Ele vai mostrar aqui o piano com as notas. A gente vê aqui que ele não tem, não exibe exatamente todas as notas, não tem todas disponíveis. Por exemplo, a gente não tem aqui o Si, o Si que seria o B, e também não temos o Fá. Não tem nem o Fá e nem o Si aqui, se a gente seguir aqui nessa escala. Esse Si aqui é o Dó, então Dó, Ré, Mi, não tem o Fá, só o Lá, aqui seria o Si e depois o Dó novamente. E aqui a gente tem aqui três oitavas. Por que que não tem nem o Fá e nem o Si? Porque ele está na escala Easy, uma escala fácil, digamos assim. Se você for trocar aqui a escala, ele te permite utilizar outras notas diferentes. Igual aqui, por exemplo, ele nos permitiu utilizar o Mi bemol e o Si bemol. É esse daqui que tem esse símbolozinho. Eu não vou explicar sobre isso, porque é uma questão de teoria musical. Tem aqui essa opção Iceland. Então, para cada escala que você tem aqui, você tem notas diferentes que ele permite você utilizar. Aí você pode pensar, mas eu quero utilizar todas as notas. Você pode vir aqui em Expert. E por que que está em Expert, está todas as notas? Porque quando você tem todas as notas à sua disposição, você tem que ter um conhecimento mais aprofundado de teoria musical, principalmente de harmonia musical, para você conseguir fazer um som que seja harmônico. Você clicar aqui, colocar as notas e essa sequência sonora sair bem harmônico, sair bonito de ser escutado. Quando você trabalha com uma escala, por exemplo, essa escala aqui, Easy, que é a escala fácil, você tem uma limitação maior em quantidade de notas que você vai utilizar. Porém, a chance que você tem de, ao colocar aqui a sequência de notas, sair uma música legal, sair uma melodia que seja interessante, é muito maior do que na opção Expert. Então, na Expert, você tem todas as notas, porém, a chance de errar é maior, porque você precisaria de ter mais conhecimento, enquanto que a Easy é uma quantidade menor de notas, porém, é mais fácil de você acertar ali a melodia da sua música. Aqui tem essa opção Key, que seria basicamente a nota de base da sua escala. Depois você vai ver como que isso funciona. Eu vou colocar D, mantendo o C, que o C seria o Dó. Então, manter sempre a base da escala como sendo a nota Dó. Aqui o tempo é a velocidade, que eu vou manter aqui, vou botar 151 bits por minuto, 151 batidas por minuto. Reverb eu vou deixar aqui mesmo, esse ritmo, que é o ritmo padrão, que é aquele 4x4, cada compasso tem 4 batidas, tipo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que é o básico, muitas músicas são feitas nesse ritmo. Aqui tem o tipo de som, a configuração aqui. Então, você tem aqui, por exemplo, o chip FM. Eu vou trabalhar com o chip para ficar mais parecido ali com o 8 bits, que é aquele barulho de chip. Aqui tem a onda, que é esse wave, tem ondas triangulares, quadradas e por aí vai. A transição, que é a transição de uma nota para outra. Você pode ter a nota, ela parar, iniciar a outra. Ou então, você tem a nota e quando ele vai para a outra nota, ele faz uma ligação. Ele mantém o som e faz a ligação da nota. Então, tem filtro e outras coisas aqui. Se a gente for entrar em tantos detalhes, o vídeo vai ficar longo. Então, beleza. A gente tem aqui as configurações e temos aqui, onde tem esses zooms, isso aqui são as pistas de som. Então, eu tenho essa pista, no caso, são quatro pistas. E cada uma vai funcionar de uma forma diferente e eu posso fazer as configurações de som de cada uma. por exemplo, eu que clico aqui nessa pista azul, ele me dá as configurações até escritas de azul, relacionados aos sons dessa pista. Aqui no amarelo, ele também muda e eu posso configurar. Vermelho, e tem essa última pista, que é a pista de percussão, que serve para fazer sons de batida. Vou colocar aqui o exemplo. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, essa daqui está mais uma caixa maior, caixa de bateria, que é um som mais grave. Enquanto que esses aqui são um som mais agudo. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, um ritmo simples. Colocar aqui, dois aqui, um aqui. Fazendo essa, intercalando. Um forte, dois fracos, um forte, dois fracos, e por aí vai. Vou dar o play para a gente ver. Deixa eu aumentar aqui o meu volume, porque eu não estou escutando nada. Bom, ficou dessa forma. Som da bateria. Aqui eu tenho algumas configurações também. Tem essa white, tem retrô. Fica mais parecido ainda com jogos estilo 8 bits. e eu vou manter assim. Beleza. Então, aqui é a parte da percursão. Eu não vou, eu tirei tudo aqui para mostrar o restante. Eu tenho aqui essa outra pista. Vou colocar aqui algumas notas. Fica dessa forma. Não ficou legal, mas está aí. Se eu quiser manter a percursão, posso colocar, por exemplo, aqui uma... Então, já tenho duas pistas tocando simultaneamente. então eu posso trabalhar a colocar uma camadas de som na minha música. No caso, eu tenho aqui quatro camadas de som, que é o que geralmente as músicas no estilo 8 bits costumam ter. São essas quatro camadas. Geralmente, a gente trabalha com essa primeira aqui, que é essa faixa azul para fazer a melodia e vamos começar por ela. Vamos começar fazendo uma melodia. Eu vou trabalhar nessa tonalidade aqui, porque aqui provavelmente vai ser um som grave, enquanto que aqui vai ser um som agudo. Então, eu vou trabalhar aqui no meio, que eu vou ter ali uma média. Não vai ser nem tão agudo e nem tão grave. Então, aqui grave, aqui agudo e aqui a gente tem os médios. se eu quiser fazer uma nota mais estendida, porque, por exemplo, aqui, eu tenho cada pedaço desse é como se fosse compassos. Na verdade, o compasso dá até mais, mas suponha que eu queira essa nota um tempo maior. Eu posso vir aqui, segurar e arrastar e ela dura mais tempo. Se eu quiser fazer ela durar menos tempo, eu vou diminuindo e começo a trabalhar aqui com notas com uma duração menor. Dessa forma. Beleza. Vou fazer uma melodia aqui com um som mais rápido. Vamos colocar aqui algumas notas, sempre trabalhando em cima das notas que estão marcadas. não ficou legal. Aqui você tem que ir testando. Não tente fazer igual o meu. faça de uma forma aleatória, mas tente fazer a sua própria melodia. Estou achando que aqui ficou muito tempo de som curto. Vou colocar um som mais longo aqui também. Estou achando muito rápido esse som, então vou aumentar um pouco mais o tempo dele. E aí você pode colocar dentro desse pedaço aqui do tempo duas notas e ele vai fazer um efeito diferente. Ele dá um vibrato na nota. E aí você vai trabalhando e vai tentando montar ali uma cirurgia, uma melodia que fique interessante. parece um barulho de telefone. vou colocar aqui talvez uma pequena sequência de notas mais rápidas. vou colocar aqui uma sequência de percursão e vamos ver como que vai ficar. colocar dois graves e um agudo. Dois graves e um agudo. E vamos ver. tendo um pouco da percursão fica mais fácil de você começar a ter uma ideia de como está saindo a sua música. Bom, eu vou melhorar mais um pouco ainda. é beleza. vou manter dessa forma mesmo. Eu melhoraria. Acho que não ficou legal não. vou deixar assim só para não estender tanto. Aí beleza. Só que a música se ela ficar repetindo só esse pedacinho não vai ficar interessante. Então o que eu posso fazer? Eu tenho aqui esses números esses números é como se fosse a melodia que eu quero que toque. Então aqui está tudo como um. Então beleza. Suponha que eu queira que nesse pedaço que toque essa melodia nesse pedaço eu quero que toque só que aqui eu quero que toque outra. Eu quero que chegue assim. Tocou a primeira vez tocou a segunda vou colocar para tocar uma terceira aí depois eu quero que na quarta vez ele entre numa melodia diferente. Então o que eu posso vir aqui? Eu venho aqui nesse um dou um clique aqui nessa setinha e falo coloco aqui dois então agora ele vai entrar na melodia dois aí eu posso vir aqui e criar essa melodia. até aqui com notas mais longas então sempre que tiver um ele vai tocar aquela um e quando tiver o dois ele vai tocar a melodia dois colocar aqui pela metade vamos testar e aí Vamos lá. Acho que não ficou legal esse pedaço aqui do final. Vou colocar alguma melodia um pouco mais rápida aqui. Acabei descobrindo esse efeito aqui. Eu acredito que seja para mesclar uma nota na outra. Isso. Então, se você pegar aqui, vou fazer novamente. Por exemplo, peguei essa nota, vou arrastar ela, chega aqui no cantinho, você arrasta ela para cá. Vou pegar essa daqui e arrastar para cá, mais para o canto aqui. Ou então a de baixo, né? De forma que ela fique ligada dessa forma. Aí ele dá uma ligação entre as notas. Só que se você notar, ele está tocando até onde está esse 2 e está voltando para cá. Se eu quiser que a minha música tenha uma duração maior, eu venho nessa barrinha. Eu viro aqui e arrasto para cá para que ela tenha uma duração maior. Eu acredito que não dá para fazer uma música muito extensa, mas dá para fazer uma música para game sem problema nenhum. Então, eu vou melhorar isso aqui, porque não está muito do meu agrado. Então, vou tentar fazer alguma coisa aqui mais decente. Está difícil também. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui mais decente. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui mais decente. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui mais decente. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui mais decente. E agora eu vou tentar fazer alguma coisa aqui mais decente. Bom, assim você vai montando a sua música, eu não gostei muito do resultado, eu mudaria basicamente tudo, faria uma dinâmica diferente aqui, mas é uma questão de teste. Eu vou fazer alguma coisa aqui nessas outras pistas, só para a gente testar, colocar aqui algumas, apesar que isso aqui é a base, eu teria que utilizar, vou colocar aqui dessa forma. Tchau. Bom, aí é questão de teste mesmo. Eu vou ver aqui o que eu tenho nessa terceira faixa aqui. Aqui é como se fosse um baixo. Então você tem basicamente a melodia, a base. Como se fosse um baixo aqui nessa parte alaranjada. E percursão, que é basicamente o que você precisa para montar uma música. Melodia, base, baixo e uma percursão. Mais do que suficiente para você montar a sua música. Aí agora vai ser uma questão de usar a sua criatividade e tentar criar algo que seja interessante. Depois que você criou a sua música, definiu aqui em que momento cada parte vai tocar. Porque você pode ter, por exemplo, diversas. Na verdade dá para ter até 10, né? Isso. Dá para ter 10 melodias ou arranjos diferentes. Sequências de notas diferentes e você vai organizando aqui. Então onde você quer que toque a melodia 1, você coloca 1. Onde você quer que toque a melodia 2, você coloca o 2, o 3 e por aí vai. Mas eu acho que é muito difícil você utilizar as 10 opções numa música só. Geralmente você acaba fazendo uma parte básica, algo que seja tipo o refrão da música, uma ponte talvez para ligar a base da música com o refrão. E costuma ser isso, não tem muita variação. Geralmente música para games costuma ser músicas pequenas e que se repetem. Então você não precisa ter músicas que tenham um nível de complexidade muito grande. Então com isso aqui dá para fazer muita coisa. É só você experimentar, testar e se possível estudar também sobre teoria musical, composição e por aí vai. E vai praticar bastante, que é muito importante também para qualquer área dentro desse mundo do desenvolvimento de games. Seja a parte de arte, de programação, etc. Então você precisa treinar bastante. Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então acesse aí esse site, Bipbox. Tem uma versão que dá para você fazer download também. Tá aqui. Deixa eu ver. Aqui ó. Versão offline. E quando você terminar a sua música é só você vir aqui em exportar. E você escolhe aqui exportar para o WAV file. Ou o MIDI file. A vantagem de exportar no MIDI file é que você pode pegar esse arquivo MIDI, importar ele para algum programa de edição de música, de produção de música e editar esse MIDI. Então você cria sua musiquinha aqui. Se ela ficou interessante e você quer alterar um áudio ou alterar alguma característica do som, você pode exportar aqui como MIDI. e utilizar ele dentro desse outro programa. E você também pode exportar como é JSON file. Que serve para você, por exemplo, você começou a música. Tá legal, mas você não terminou, quer terminar ela depois. Se você vir aqui e fechar o Bipbox, você perde. Então o que você tem que fazer? Exportar como JSON file. Beleza. Depois que você exportou com JSON file. Depois é só você vir aqui. Preferências, eu acho. Não, editar. Você vem aqui, edite e importe JSON. Que aí as informações da música que você começou a criar aqui, elas serão salvas em um arquivo. Já que as informações de música para esse aplicativozinho é algo bem simples. Então vai ser um arquivo bem pequeno, que ele vai salvar no seu computador. Depois é só você vir em editar e importar o JSON. Ele vai pegar essas informações e recolocar a música para você continuar. Então é uma forma de você salvar os seus arquivos das suas músicas. E não ter que correr para fazer tudo no mesmo dia. Então dá para você começar e depois continuar no dia seguinte ou em outro momento utilizando esse sistema. Mas aí depois que você finalizar é só você exportar aqui como wave file. Que é o arquivo de música mesmo. E caso você for utilizar uma engine que não suporta o wave, a extensão de áudio wave, é só você utilizar um conversor de áudio, conversor de arquivo e converter ele para o arquivo que você quer. Seja MP3, OGG e por aí vai. O tipo de áudio que você for precisar. Então é isso aí. Acesse aí, faça os seus testes e veja. Às vezes é um programa simples que você não precisa nem fazer o download. Que serve para você fazer as suas músicas. Eu inclusive estava fazendo as músicas do game Indie Power Force no LMMS. Teve até um inscrito que deixou o que significa a sigla, mas eu esqueci. Alguma coisa de Linux, alguma coisa, Music Studio. Algo do tipo. Que é um programa gratuito. Mas eu acho que eu vou começar a fazer aqui nesse Bipbox. Porque eu achei ele bem prático. Porque ele já te dá os sons basicamente configurados. E é bem simples de utilizar. Então eu acho que quanto mais simples algo é, dentro de um certo limite, por mais limitado que fique, ele acaba te facilitando. É lógico que muitas vezes o excesso de facilidade limita tanto a ponto de você não conseguir colocar suas ideias em práticas. Mas como eu não sou um produtor de música, não tenho tanta experiência assim com produção de música, é melhor utilizar um programa como esse, básico, que dá para fazer alguma coisa. É lógico que isso aqui que eu fiz ficou, pelo menos na minha opinião ficou horrível. Mas se eu passar mais um tempinho aqui com mais paciência, provavelmente eu consiga fazer algo legal. Até nos meus testes eu não cheguei a salvar, eu fiz algumas coisas que eu até que gostei. Mas dessa vez não saiu. É um chute no escuro, é um tiro no escuro. Você às vezes faz, fica bom, às vezes faz, não fica. Até porque não tem como você tocar as notas. Diferente de alguns programas que você coloca um teclado MIDI, você toca, cria sua melodia tocando o teclado e depois transfere para o programa. Aqui não tem disso. Você não tem um tecladinho, não dá para usar nem o teclado do computador para você ir tocando as notas e criando. Então você tem que ir posicionando aqui, clicando onde você quer que toca e depois executar. Então é uma forma diferente da maneira que muitos produtores de músicas fazem. Que é realmente tocar a música e depois transferir as notas para o programa. Bom, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha curtido essa indicação aqui de programa para você criar música. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações. E também confira os links que eu vou deixar aí na descrição, os links para os meus cursos na Udemy. São cursos que estão com preço bem acessível. São cursos mais rápidos que eu faço para o pessoal que quer, às vezes, um conhecimento de um tópico específico. Então eu coloco esses cursos na Udemy, que são cursos mais pontuais. E se você quiser um conteúdo mais completo, aí é só você olhar os nossos cursos da Indie Power. Você acessa lá, indiepower.com.br. Tem .br? Tem .br. Então você acessa lá e tem a guia cursos. Sem contar que você também encontra a nossa revista digital. Hoje temos três edições da revista Indie Power, que é uma revista em PDF, que é bem legal, uma revista digital, sobre desenvolvimento de games. E também no site da Indie Power você também encontra diversos outros conteúdos, como podcasts. Os vídeos não estão todos lá ainda, porque dá um trabalho pegar o vídeo, fazer a descrição. Então ainda não tive um tempo de colocar os vídeos. Mas os podcasts, pelo menos, estão todos lá. E em falar em podcast, você também pode nos encontrar no Spotify, no Google Podcasts e outros aplicativos do gênero. Só você digitar Indie Power, igual o nome do nosso canal. E caso você não encontrar a nossa conta no Spotify, você pode colocar Indie Power, igual o nome do canal, e Jefferson Dias, que é o meu nome. Porque aí ele vai associar os dois e vai encontrar com mais facilidade. Então acompanha a gente também nessas plataformas de podcast para você escutar e absorver um pouco de conhecimento enquanto está indo para a escola, voltando, indo para o trabalho. E fazendo essas coisas que daria para você estar escutando algo bacana. Então é isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!